Você sabia que a Emma Stone sofria de ataques de ansiedade desde os sete aninhos? Ela morre de medo de palhaço, ama atuar e é uma referência como atriz. Hoje, Emma Stone, no cada caso, um caos. Emily Jean Stone nasceu no dia 6 de novembro de 88, no Arizona, Estados Unidos. Ela é filha do Jeff Stone, um empresário, e da Christa Stone, dona de casa, mãezona. A Emma tem mais um irmão, o irmão mais novo, o Spencer Stone. Desde novinha, a Emma mostrou interesse e talento para a atuação. Durante a infância, ela passou muito veneno porque ela tinha que se adaptar a diferentes escolas por causa das frequentes mudanças de cidade da família. Então, quando ela estava ali se sentindo pertencente, acabou. Tinha que mudar e recomeçar. Um desgaste emocional gigante. Então, essa instabilidade criou alguns esquemas desadaptativos, criando muitos sentimentos de insegurança, de ansiedade. Então, aos sete anos, ela já sofria muito com ansiedade num nível hardcore. Ela disse que teve vários desafios em relação à autoestima, à confiança, lutando para encontrar a sua própria voz, a sua identidade. Ela vivia se preocupando com o que iam pensar dela, como ela era vista pelos amigos, pelos professores e tudo ali em volta. Tinha ataques de pânico, assim, direto. E vivia com o medo do medo de ter outro a qualquer momento, assim. Por causa disso, na infância, ela escreveu esse livrinho aí, que graça, né? Chamado Eu Sou Maior Que a Minha Ansiedade. E disse que guarda esse rascunho até hoje. Bom, para piorar, nessa mesma idade ali, estava na aula de ginástica, naquelas barras paralelas, sabe? E a professora segurou ela, né, por cima da cabeça, assim, pelo tornozelo, mas não aguentou, pum, soltou, ela caiu e quebrou os dois braços ao mesmo tempo. Ficou super traumatizada, né? Ela disse que anos depois, quando teve que fazer uma cena, pique, dirty dancing, assim, né, em La La Land, ela foi tomada por um pânico, assim, um desespero tão grande que ela teve que chamar uma dublê porque tinha certeza que ela ia cair, que ia quebrar os dois braços de novo. Falou que não existe, assim, a menor chance de alguém levantar ela, assim, acima da cabeça que ela já entra em choque. Aí é uma conta que chupou o dedo direto, assim, até os 11 anos, que sempre teve muito medo de palhaço, muito medo de aranha também, mas tipo uma fobia, né? Esse lance com palhaço é um negócio, assim, surreal. Ela sai da casinha. Diz que sempre foi, assim, uma criança, não só uma criança, né? Ela fala que ela foi uma criança, uma adolescente, um ser humano com muita ansiedade. Fez terapia, fez a funilaria mental e lá descobriu que o antídoto pra essa ansiedade poderia ser o teatro, porque mantém você ali, né, ancorado no presente, no agora. Então ela fala que atuar foi a salvação. A Emma Stone começou a carreira profissional mesmo na televisão, aparecendo em algumas séries. Aliás, o nome, Emma, ela decidiu usar por causa da Baby Spice, a Emma Bunton, das Spice Girls, que ela é mega fã. Aos 14 anos, ela começou a atingir o cabelo de ruivo pra se destacar nas audições por causa da falta de atrizes ruivas em Hollywood. O primeiro grande papel no cinema foi Superbad, né, que é em 2007. Conquistou reconhecimento crítico e popular em filmes como Zumbilândia, Histórias Cruzadas, que inclusive fez ela receber a primeira indicação ao Oscar. Conquistou fãs pelo mundo com The Amazing Spider-Man, Birdman, pobres criaturas, né, já é fenômeno. Cruella, enfim, tem inúmeros filmes e papéis que ela apavorou. Aproveita e já comenta aí qual que você mais gosta. Agora, susto mesmo ela passou em 2008, quando a mãe dela foi diagnosticada com câncer de mama e ainda bem que se recuperou. E pra comemorar, ela e a mãe, olha que legal, fizeram tatuagens de patinhas de pássaros que foram criadas pelo Paul McCartney apenas, né. Uma referência ao Blackbird dos Beatles, que é uma música que ela e a mãe, assim, amam. Depois desse susto, virou uma ativista e fez várias campanhas promovendo a conscientização sobre o câncer de mama. Um adendo, indo pro Pobres Criaturas, que eu comentei ali, ficou aqui de BG, ela contou que precisou comer 60 pastéis de nata pra gravar uma cena em que a personagem vai conhecer Lisboa. Sobre os desafios de interpretar uma personagem explicitamente sexual, ela falou que, meu, as cenas de nudez, assim, do filme foram gravadas bem rápida, tudo coreografado, assim, com a ajuda de um coordenador de intimidade. E ela falou que isso deixou a experiência super fácil. Mais que retratar os hábitos alimentares da personagem, aí foi osso. Falou que foi muito mais desafiador. E ela é reconhecida, né, como uma das atrizes mais talentosas da sua geração. Já ganhou dois Oscars e tudo quanto é prêmio. Agora imagina, uma pessoa ansiosa, vivendo na pressão, nesse universo mega competitivo desde sempre. A exposição constante, né, a régua super alta na comparação e expectativas elevadíssimas. Tudo isso também impactou ali a saúde mental e o bem-estar emocional da Ema. Ela tem sido bem clara sobre suas lutas e deficiências, destacando a importância da autenticidade, da autoaceitação e o cuidado com ela mesma, né. Ela virou uma defensora da saúde mental e do autoconhecimento, buscando equilíbrio, bem-estar, né, na vida pessoal, na profissional e tal. E ela fala publicamente sobre toda a experiência que ela viveu e vive, né, com ataques de pânico, de ansiedade. Hoje ela não tem mais os ataques, mas ela fala que ela continua sendo muito ansiosa e ela compartilha como que aprendeu a lidar com esses desafios por meio da terapia, da meditação, de práticas de autocuidado. Ela também é muito conhecida, né, pelo engajamento que ela tem em causas sociais e políticas. Ela apoia várias organizações de caridade, tem se manifestado em questões como igualdade de gênero, direitos LGBTQIA+, saúde mental, enfim, a Emma Stone é demais, né. Ela é casada com o Dave McCary, que é um cineasta conhecido pelo Saturday Night Live desde 2020. Eles têm uma filhinha, a Jane Louise McCary, nascida em 2021. E na abordagem que eu trabalho, em clínica, né, na psicologia, que é a terapia do esquema, existe um domínio, entre outros ali, né, que é o de direcionamento para o outro. Dentro desse domínio aí, tem os esquemas de subjugação, de autossacrifício e a busca de aprovação. Nesse caso, a pessoa precisa ser aprovada pelo outro, né, toda hora, constantemente ali aprovada e reconhecida, mesmo que isso implique a anulação da sua própria identidade, dos seus desejos, das suas inclinações. Então, a autoestima depende das reações dos outros e não de você se sentir bem e satisfeito com você mesmo. É comum que um dos cuidadores ali desse muito valor à obtenção de sucesso com expectativas baseadas no reconhecimento público, né, vai ganhar, vai conseguir, né, e não nas necessidades básicas de criança. Aí o que pode acontecer, né, quando se resigna ao esquema, age para impressionar os outros, com ênfase na aparência, no dinheiro, status, na popularidade, quer agradar, né, quer ser elogiado e acaba se anulando por conta disso. Quando evita o esquema, se distancia, né, de relacionamentos por medo da desaprovação. Então, é aquela história do abandonar antes de ser abandonado. Quando hipercompensa o esquema, se esforça para obter a desaprovação dos outros, fazendo questão de remar contra a maré, né. A terapia pode fazer a pessoa transformar esses esquemas desadaptativos em alguma coisa que seja mais saudável emocionalmente, né. A Ema tinha o esquema de busca de aprovação tão enraizado que se sentiu totalmente viva quando ela percebeu que poderia fazer o que ela achasse que fosse melhor para ela e não para os olhos do outro. É interessante que até Cruella, né, quando ela foi fazer Cruella, ela falou, cara, eu nunca pensei em viver uma vilã porque eu tinha medo do que poderiam pensar de mim, assim, né. Então, sempre preferiu fazer esses papéis mais fofinhos, assim, que não ia ser odiada, sabe, por ninguém, mesmo sendo personagem. Então, é muito legal ver como ela conseguiu se adaptar, né, de uma forma saudável para ela, fazendo o que ama, tendo essa aprovação do mundo, né, mas porque ela realmente encontrou ali o que ela gostava, o que ela quer fazer, né. E ela disse que o melhor conselho que ela já recebeu e que ela quer propagar é seja extremamente verdadeira consigo mesma e insista em encontrar formas de manifestar quem você realmente é. Demais, né. Vamos ver o psicólogo junguiano em forma de carisma, o querido Alexandre Watt. Fala aí, Ale, aproveita e já segue ele no Insta. Alexandre Watt, psicólogo. Salve, Luca, e toda a galera querida aqui do Cada Caso Um Caos. Vou falar um pouquinho hoje sobre a Emma Stone, maravilhosa, né, e de tudo que a Luca falou brilhantemente fazendo análise sobre a teoria do esquema. Eu quero só complementar aqui pequenas coisinhas mas que a psicologia junguiana, ela está muito mais conectada, né, com a teoria do esquema do que com a psicanálise, por exemplo. E olha só que interessante. Quando a gente fala da infância dela e os traumas que ela foi vivendo por conta da adaptação que a Luca fala, né, ela vai sufocando a própria identidade pra, então, né, favorecer os outros ali, ou seja, ela está tentando criar, como Jung diria, né, uma persona pra poder viver. Mas o que que acontece? No mundo interno nosso dos traumas, a gente tem as defesas ali, arquetípicas, como Jung fala, né, que vão fazer a proteção da personalidade, mas ao mesmo tempo encapsulam essa potencialidade também que a personalidade tem de se colocar no mundo. E isso vai gerando ansiedade, síndrome do pânico, que, aliás, vocês sabem qual que é a história, né, da síndrome do pânico, de onde vem esse nome pânico? Vem do deus Pan. E o deus Pan, lá na mitologia grega, né, é um semideus, na verdade, e que ele tem ali uma imagem, né, um tipo de bode, né, e um corpo de homem misturado, patas e, enfim, de bode, ele é horrendo. Tanto é que a igreja católica faz aí, né, a imagem do bode como demônio, pensando lá no pânico. Na verdade, tem uma confusão aí que as pessoas fazem, né, mas olha só o que acontecia. O pânico, ele era, na verdade, ali, alegre, ele festeiro, e ele pregava peça nas pessoas. Então, quando você ia atravessar a floresta, o bosque, ele dava uivos muito grandes e as pessoas ficavam com medo do que iam encontrar ali no fim do destino delas. E é por isso que a gente tem a síndrome do pânico, né, que é a síndrome do pânico, de não saber o que temos ali na frente da gente. Mas quando a gente entra em contato com essa disposição psíquica, a gente vê que o pânico não é ruim, ele fica lá tocando flauta, ele é alegre, ele faz as brincadeiras e tal. Mas, falando da vida real concreta, aqui da Ema, o que acontecia com ela? As crises vinham cada vez mais fortes, todas as vezes que ela tentava se colocar ali para se adaptar. Vocês percebem o que acontecia? Acontecia uma crise. Porque a ansiedade é esse movimento do pensamento deslocado lá para o futuro. Como eu vou fazer? Como eu devo me portar? O que eu devo fazer? Então, essa grande ansiedade vinha desse lugar da falta de adaptação de sufocar a própria personalidade, como a Luca falou. Então, vocês viram que legal? Ela só conseguiu ter êxito, o que a Luca fala na análise da teoria do esquema, quando ela decidiu, de fato, ser ela mesma. E aí, corrobora, olha só, faz a conexão com Jung, falando do processo de individuação, quando você aceita e fala, tá bom, eu vou ser o mesmo, autêntica. Então, ela precisou passar por várias situações, e a gente fala na psicologia que essas doenças ou as neuroses, elas vêm, na verdade, como tentativas de cura mal sucedida, dizendo para a gente, olha, tem alguma coisa aqui que você precisa mudar, você não pode oferecer para o outro, tem que ser para si mesmo, e por aí vai. Tá bom, galera? Então, muito legal, né? Daria para falar aqui um milhão também de coisas a mais sobre a Ema, mas vamos costurando as coisas aí, Teoria do Esquema, Psicologia Jungiana, muito legal, né? Valeu, galera, um abraço. Valeu, você é foda aralho demais. Muito obrigada aí de novo por somar aqui no canal, e obrigada a você por assistir até aqui, aproveita, deixa, já me segue no Insta, Luca89FM, beleza? A gente se vê por aqui. Valeu, até a próxima.